Bem-vindos ao Budag Nerd! Vamos fazer agora uma análise sem spoilers do filme Pantera Negra, então fica ligado aí! E aqui a gente vê um filme de história de origem de um super-herói da Marvel, que é o Pantera Negra. A gente vê o personagem T'Challa conhecendo e dominando os poderes dele pra assumir o controle de Wakanda. Esse é um roteiro muito forte e muito emocionante. É que tem como protagonista aqui um super-herói negro, e esse é um ponto muito importante desse filme. E ser um personagem forte, heróico, bravo, negro, ele inspira uma geração toda agora de crianças e adultos que sofrem com racismo. E realmente é uma fonte de inspiração pra essas pessoas superarem as dificuldades que elas sofrem na vida, vencerem os obstáculos, assim como o personagem. E esse é um filme muito bem construído, muito completo. A gente tem uma profundidade de emoções, das relações e de crescimento pessoal também. É um filme que a gente tem grandes batalhas, as batalhas entre as tribos, aqui as cenas de ação são muito bem feitas, mas sem perder o lado íntimo do personagem. E a gente tem também aqui Wakanda, que é um oásis tecnológico e que fica ameaçado justamente pela riqueza natural que tem. E todos os gestos, as roupas, as tradições desse universo do Pantera Negra fazem esse filme acabar sendo um único. Ele realmente tem uma identidade única e faz a gente comprar demais aquele universo. E uma das coisas mais legais aqui é que não é só o personagem do Pantera Negra que se destaca aqui. A gente tem muitos personagens ao redor dele que também trazem uma pegada bem única pro filme. É, tem muitos personagens muito interessantes e bem desenvolvidos aqui. E aqui a gente tem também um filme com um cunho político bem forte, já que toda a parte política e social de Wakanda é que move bastante os personagens. É, de atuações o Chadwick Boseman nos mostra aqui um rei forte, poderoso, bom, mas em alguns momentos a gente vê algumas vulnerabilidades dele também. E ele manda demais no personagem do Pantera. E o Michael B. Jordan, acho que ele compete bastante pelo holofote aqui desse filme. Ele é muito carismático, né? Então realmente as cenas dos dois juntos ali estão demais. É, aqui a gente também vê a força da mulher com diferentes roupagens nesse filme. É, por exemplo, a gente vê a delicadeza e a elegância da personagem Nakia, que é interpretada pela Lupita Nyong'o, né? A gente tem também a Okoy, que é uma guerreira forte, que é interpretada pela Danai Gurira. E pela inteligência da Shuri, né? Que é interpretada pela Letitia Wright. É, tem vários outros personagens, a gente tem grandes nomes aqui nesse elenco. Então a gente tem figuras muito talentosas, que nem o Daniel Kaluuya, o Andy Serkis, o Forrest Whitaker, o Martin Freeman. Também são muitos nomes fortes aqui, né? E esse filme, ele é dirigido e roteirizado pelo Ryan Coogler. E assim, essa história, ela é baseada nos quadrinhos do Stan Lee. Esse é um filme bem moderno, colorido, bem arrojado. Principalmente algumas cenas de batalha ali, que envolvem uma espécie de culto aqui de Wakanda. Então a gente vê uma pegada com uma cultura africana trazida aqui pro filme. Então isso deixa cenas muito fortes, nos deixa muito envolvidos aqui. E uma coisa muito legal é que, assim, o diretor consegue desenvolver todos esses personagens. Eles ganham tempo de tela, mas eles não desfocam da trama principal. E outro ponto forte aqui, a trilha sonora, ela tá moderna, tá fantástica aqui, né? Uma pegada, uma batida bem forte, sempre uma trilha muito marcante. Bom, então a nossa nota pro filme Pantera Negra é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir os outros vídeos de análise dos filmes que estão concorrendo na categoria Melhor Filme do Oscar 2019 aqui no canal Budog Nerd. E até a próxima!